O que aconteceu foi muita loucura, a gente servadinha gritando, acolhendo todo mundo, com os três de primeiro, jogaram bomba, mandaram a gente tirar a roupa, sair só de calcinha, no meio de um monte de homem. A gente sentou no chão, estava molhado, nos companheiros, no chão da mentira também, o tempo todo a gente vive 24 horas sendo ameaçada por eles, 24 horas jogando spray de gás aqui pelos buracos em cima de nós, sem nos fazer nada, nada, obedecendo as ordens terem. A gente acorda, é procedimento, a gente se levanta, é procedimento toda hora, toda hora, entendeu? Sendo humilhado por esses caras. Aqui nessa sala de vocês tem uma que está escarrando sangue. Ninguém está escarrando sangue aqui, é você que está doente. É, a menina aqui está escarrando sangue. Nós estamos descalças, sem peça íntima, sem material de higiene, nós somos mulheres. Então fizeram nós ficar menstruadas e eles falaram que não queriam nem saber, nós se vazando de sangue. Pô, nós pede socorro, socorro, entendeu? Porque muitas vezes a gente está pagando por nosso clipe, mas o que a gente está passando, a gente pede até por amor de Deus, para Deus matar a gente, porque não é fácil. Porque a gente vai poder se ressocializar dessa bandeja, sendo que a gente está sendo oprimida. Eles chamaram para nós de porca, de imunda, porque eles não estavam nem aí, porque eles queriam que nós morresse mesmo, que nós para eles era um câncer da sociedade. Então, vamos lá.